Bom dia, bom dia, bom dia Com essa vista linda Olha isso, tá um dia bem bonito Não é aquele dia mega ensolarado Mas esse dia assim azul Com uma luz difusa assim, sabe? Incrível É, ó, aqui ainda tá sem os elementos Porque ontem a gente... Cês viram aí, né? Não sei se a gente mostrou Acho que a gente não mostrou Mas a gente fez um cestou com pastinha Com amendoim, com coisa aqui Olha o passarinho ali Enquanto a gente tá falando, ó E o beija-flor junto Gente, olha que lindo, Fran Que fofo Os dois convivendo e no mesmo lugar Ó Olha que lindos O passarinho tá aqui no lugar da árvore Aqui, ó Tá vendo aqui? Ó, agora foi beber água É isso, gente É o dia inteiro assim eles Usufruindo do open bar De néctar Mas como eu tava falando Aí a gente fez um cestou Fizemos mosco-meule Aí tinha amendoim, pastinha Foi muito legal A gente ficou aqui um pouquinho Depois a gente foi assistir TV Assistir uma série e tal Foi muito bacana É... Ontem, né? Cês viram que a gente amarrou Isso E ficou muito melhor Olhando daqui Ganhou muito mais espaço Porque a costela de Adão Tava começando já a impedir Essa circulação Nossa varanda é tão grande E é tão espaçosa Eu não sei se aparece pra vocês isso Me conta aí Se tem essa sensação E aí ela tava meio que Atrapalhando aqui o fluxo E agora Sabador Com o café da manhã Isso A gente tem essa mania, né? Como cruzar o norte-sol A gente traz as coisas na bandeja Pra ficar mais prático De montar Então vamos usar a canequinha Fran Uma dica boba Mas é uma dica importante De mesa aposta Que quem comprar o ebook da Fran Quem ainda não comprou Vai saber Tá dando bobeira Vou deixar o link aqui embaixo Pra quem quiser comprar o ebook de mesa aposta Que é o máximo Tem guia Tem foto Tem Fran explicando as histórias E tudo mais E tem uns vídeos explicativos temáticos Muito bacana Mas uma dica boba É que sempre a alça da xícara É pra fora Então Nada de De seguidor montar a mesa assim Pelo amor de Deus A mesa é A alcinha pra fora Então lembre Disso Mas tem outras regrinhas E outras dicas no ebook Que vocês vão Amar E assim Super prático Não é aquele negócio engessado Sabe? Aqui ó O registro do crime Essas canequinhas de cor Pobre as coisas Se você nunca comeu Coma Depois você me conta O que é aquele pão de queijo E aí eu gosto de abrir Ele já é queijudo Mas eu gosto de passar um Um cream cheese assim De leve Por dentro Com ele quentinho Isso aí Vamos tomar um cafezinho Enquanto ele não fica pronto Vamos Tá sentindo o cheirinho aí gente? Me conta Cheirinho de café Café fresquinho Café fresquinho É isso Outra coisa que é muito engraçada É o seguinte A gente tava quase doando Por uma casa O nosso pau d'água Porque ele tava assim A gente Ah não Não sei o que Hoje é como que a gente é Inteligente Bondoso E observador Se a gente demorasse mais um mês Pra tirar ele dali Ele teria morrido Tá vendo? Que ele tá meio desmaiado E algumas coisas Não voltam mais E aí olha aqui pra cima Como ele tá assim ó Nasceu Ele tá assim pra cima Pro alto E pra avante E aí assim Muito mais verde Muito mais bonito Porque Agora ele tá aqui fora Na luz E tudo E olha aqui embaixo Como ele tá tipo caído Então a gente tava quase doando Pra uma casa Ele E aí Gente que engraçado Essa folha Nasceu verdinha assim E aí a gente Mudou de ideia Ele vai ficar aqui O que que vocês acham? Vocês acham que a gente deve doar ele Pra uma casa Porque matar A gente jamais vai fazer isso Vocês conhecem a gente Jamais A gente vai Ah corta ali Joga na lixeira Jamais Jamais A gente Ia doar ele Pro ateliê Que eu faço aula De cerâmica E eles até tinham aceitado já Só que aí Eu me fingi de doido Nunca mais toquei no assunto Falou mais nada É Porque agora acho que ele vai ficar aqui O que que vocês acham? Pronto Agora sim Chegou o pãozinho de queijo Abre um aqui Só pra galera ver O queijo Abre ele assim com a mão Pronto Pra galera entender O que que é Olha isso gente Olha pra isso Essa é aquela cena satisfatória Quem tiver com fome Essa hora Deve tá assim Querendo matar a gente Não matem a gente Por favor Olha isso Puxa, puxa Olha, olha Olha É isso gente Bom dia, bom dia, bom dia Gente Gente que dia lindo que tá hoje Olha só pra isso Olha esse céu Eu vou mostrar dali de cima também A cor da água que tá Que aqui não tá dando pra ter a noção Olha a foto do Zé Olha a foto do Zé Que o Fran acabou de fazer Que coisa mais linda Olha que legal Daqui a pouco eu vou fazer dali de cima Pra vocês terem ideia Que dia bonito E a gente tá aqui ó Sentada nessa escadinha Por cima desse dia Ó Subi aqui Pra mostrar de cima Pra vocês terem ideia Da cor da água Olha isso Dá pra gente ver Todas as pedras E esse céu lindo aqui ó Olha que lindo E é isso gente A gente não cansa De admirar o lugar Que a gente mora O lugar que eu nasci O lugar que a Fran Me adotou Pra chamar de casa Né Isso mesmo Adoro E é isso A gente ama Esses passeios Aqui na Orla Vira e mexe A gente encontra Vários seguidores Que falam Ai Eu vim pra Icarai Eu vim andar na praia Pra querer encontrar vocês E dá certo Exato Olha que dia Você não tá um espetáculo Olha isso Parece até mentira Os céus confundem com a água Tá uma maravilha É um espetáculo Tá lindo demais Então é isso gente Bom dia Bora continuar esse sabadão Sabadão Continuar esse vlog Pra vocês Gente Hoje é sábado Dia 24 de junho Dia de São João Então nada melhor do que Pra comemorar essa data A gente não vai fazer nada De especial Mas assim Eu pensei em fazer um quentão Porque tem um tempo Que eu tô com vontade de comer Aí peguei uma receita Na internet Que diz Uma xícara e meia de açúcar Canela e cravo Em pó Em pauzinho Eu não tinha Então eu coloquei tudo em pó E gengibre Aí derrete aqui Já separei também A casca de um limão A casca de uma laranja Uma maçã E eu vou fazer com pinga Vai ser com cachaça E não com vinho Vou mostrar pra vocês Se der certo Tá Posso até compartilhar A receita aqui embaixo No box Parece que o negócio Tá dando certo Gente Parece que tá dando certo Coloquei já a cachaça A água E as cascas E já descasquei aqui Meia maçã Eu acho que uma maçã É muita coisa Então vou deixar só Meia descascada E o restante vou inventar Alguma outra coisinha agora Bora de recebidos por aqui Gente Chegou essa caixinha aqui Da Protex E sabonete Protex A gente adora Eles sempre mandam Alguma coisinha pra gente As novidades E tá escrito assim Olá, tudo bem? A Protex marca líder em saúde De pele Reinventou sabonetes antibacterianos E acaba de lançar A nova fórmula Enriquecida Com aveia e prebiótico Que promove Proteção natural Da pele limpa Removendo todas as impurezas E é marca pra toda a família Tem sabonete líquido Sabonete em barra Enfim, gente A gente amou essa caixinha E eu vou mostrar pra vocês Olha Que demais Aqui, ó Aveia Aí abre aqui Tem o que? Aveia Aqui tem óleo de linhaça Abre aqui Tem óleo de linhaça Olha que demais Aqui tem prebióticos E aí tem uma esponjinha E por fim O que temos aqui O novo O novo Protex De aveia Mais prebiótico Aí quando abre assim Você vê os produtinhos Olha que demais Esse press kit Adorei Muito obrigada Mata A gente adora Consome os produtos E ainda usa Sempre quando vem Coisinhas extras A gente usa Usa esponjinha E é isso Muito obrigada Me conta se você prefere O líquido Ou o em barra Isso Conta pra gente Tem gente que é viciado Em colocar o líquido Eu amo Sabonete líquido É Eu acho que não sei Eu tinha uma implicância Antigamente Quando eu era adolescente Mas hoje em dia Eu já prefiro o líquido Sabonete líquido Eu acho prático Mas você tem costume, né? Ó, obrigado Protex Muito obrigada Mãe de sempre Por conta desse recebido Enorme E lindo Da Yoki Olha o tamanho Eu coloquei até uma blusa Ele tá temático, gente Mas hoje é dia de São João Hoje é o dia perfeito Gente, primeiro lugar Essa caixa Linda da Yoki Aqui tem o que? Elementos, né? Do São João A galera comenda E aqui do lado tem Yoki A gente cultiva relações Aqui tem a logo da Yoki Com bandeirinhas É pesado, tá? E aqui do lado tem Festa Junina Mais que ok É Yoki Hermesse Eu amei isso, gente Eu achei genial E quando você abre aqui Olha que demais isso Tem aqui Como se fosse um post Do Instagram, né? Ó, Yoki Brasil Pra gente seguir Tá vendo? Aí Ó, Yoki Brasil Festa Junina da Yoki Seguir Aí tem aqui 12 de junho E aí vários hashtags Eu amo Yoki Yoki Festa Junina Yoki Brasil E vem um monte De recheio Vem um monte de coisa Vamos ver É muita coisa Vamos murchar aqui Meu Deus Quase que desmonta a caixa Gente, olha só Olha quanta coisa Tem uma cartinha também Ó Vou fechar aqui Fica tudo bonitinho Isso Ó Esse lado tá bonito, né? Tá lindo Ó Eu tô focando? Tá focando Tá focando Tá focando, menina Se tudo bom Tá focando Tudo bom Ó Olá, tudo bem? Como estão seus preparativos Para o São João? Os nossos A gente tá empolgando Falou em comida A gente já tá pronto A Yoki Brasil Especialista em cultivar relações Também celebra Sua expertise Nesse período Tão delicioso De festas juninas Através de comidas típicas Que ativam A nossa memória afetiva E unem as pessoas Que amamos Dá uma conferida Nesse livro De receita Que preparamos Especialmente Para os amantes de São João Que querem fazer Uma quermessa em casa Eu A gente como é legal Com vocês A gente vai compartilhar O que? O QR Code Gente Desse livro de receita Então Vê se tá focando O QR Code aí Tá focando Você aponta aí pra tela E copia A receita, gente Gente Que massa As receitas, né? Pra levar essa energia Boa de São João Até você Preparamos um kit exclusivo Que além das delícias Ainda te ajuda A preparar o look junino E vira uma moldura Instagramável Pra juntar a família E amigos E ainda garantir Aquela foto linda Desse momento tão especial Ah Então isso aqui É pra soltar E daí a gente Fazer uma foto Ah, isso daqui Solta Ah, é de imã Ai, gente Aqui Tem um imã Aqui atrás Por isso que eu achei Que tava desmontando A gente achou Que tava desmontando Ai, eu amei Que demais, cara É de imã Cola aqui Por isso que eu falei Gente, será que eu tô desmontando A gente achou que tava Quebrando a caixa Mas enfim Não tava nada Adorei Por isso que é bom ler É, vira uma moldura Instagramável Pra juntar a família E amigos E ainda garantir Aquela foto linda Desse momento tão especial Mostra pra gente Como ficou o look Com a hashtag Aproveita e conta Qual é o seu jeito favorito De cultivar suas relações Porque o nosso É desse jeitinho Com você perto da gente Obrigado por fazer parte Da nossa história E das nossas relações Um grande abraço E ó A gente ama A gente ama A farofioque A gente ama pipoca A gente ama Batata Então bora abrir Vamos ver o que tem Na coisa aqui Depois a gente vê o restante Vamos mostrar tudo Que veio Ó Tem Pipoquinha natural Pipoca natural Com sal Pipoca temperada Pipoca com manteiga Hum Essa aqui Pipoca sabor Manteiga de cinema Olha Isso aí é o que a gente quer É o que a gente quer agora Mila de pipoca Não A canjiquinha amarelinha Eu achei que era mila de pipoca Esse amendoim Levemente Amendoim crocante Levemente salgado A gente já comprou desse Uma delícia Muito bom Isso aqui Batata palha Que é pra aquele stroganoff Ou pra um cachorro quente Com qualquer comida Exatamente E O melhor O melhor de todas Isso aqui eu dedico a Prisha Grande Que eles amam Isso Amam Amam Priscila que deve estar assistindo Que ela não perde um vídeo Gente olha Vem super lacrado Igual os outros Que a gente comprou também Maravilhoso E vem desse formato embaladinho Adorei Que é muito legal Fora isso Fora isso veio Aqui Gente é muita coisa Muita coisa Muito obrigado Viu Yoki Olha isso Lindo né Veio uma toalha Uma toalhinha Ou pra fazer um Desse lado aqui Tem a bordadinha da Yoki Olha que demais Gente que legal Que coisa mais fofa O que mais tem aqui Gente veio vários Negocinhos Pra você botar Acho que no Na roupa Não é Pra você usar no cabelo Ah não acredito Com clips Gente olha que fofura Isso aqui Com bandeirinha Olha só que fofurinha Olha isso Meu Deus Isso aqui é minha cara Botar na calçadinha também Pets Olha gente Que demais E é aquele Terro colante Que perfeito Meu Deus Milho Fogueira Ah não Sério Uma gaita Meu Deus Adorei O que mais Não para Aqui Bandeirinhas Da Yoki E aqui O que que é isso Acho que são cartões Pra gente convidar as pessoas Pra fazer uma festa Ah meu Deus Se for Vamos fazer logo a festa Vamos Falou em festa É com a gente Será que é isso Eu tô achando que é É Ah ou pra você botar foto Tipo assim Se tiver polaroid também Pode ser Pode ser os dois Eu acho que são convites Usando a criatividade Ou você faz um convite Ou pra você desejar E falar assim Tipo Mandar uma paçoquinha É Também pode ser Você pode mandar pra pessoa Ou você pode botar Uma foto aqui colada Ou convidar Adorei Muito incrível Amei Mãe demais Mãe sempre Pausa na Na série Pra que Pra que gente Olha Pra gente vir aqui comer Tomar um drinkzinho E botar o pijama E dormir A gente fez aqui Um mascomilho Daquele de Eita Ficou muito claro Daquele de Pronto Pronto Aí que tem um de manso Que a gente comprou ontem Eu ia falar que eu tinha feito Mentira Não saber que é mentira Uma carninha Ponta da faca Ponta da faca Com Com Gorgonzola E Champiões Champiões Mas não foi você Foi o Abrati mesmo Aqui tem pãozinho Que sobrou E a própria sabata Que já vem E é isso gente Olha que drink Mais lindo E o drink dela Palmeira tropical Com flamengos Eu ia falar um monte de palmeira Gente Palmeira tropical É o copo Ela tá no terro De São João E o flamenguinho rosa Tropical E é isso E aí ó Vocês já viram né Quando tem aquele símbolo Ali atrás É porque o bar Tá on É o bar Tá on É isso gente Vamos comer aqui um pouquinho Daqui a pouco Se enfurnar Isso Pra assistir Gente Vocês estão assim Com séries Eu tenho um problema Porque quando o Paulo engata De assistir uma série Eu gosto de assistir Com ele E aí Hoje já foram quantos episódios Só dois Só dois Ah porque são longos né São longos Meu Deus Quem já maratonou Todas as flores Meu Deus Se vocês não começaram Olha não sei nem se é bom começar Nem assistam É muito bom É no Globoplay É muito bom Incrível Incrível Prende de uma forma Meu Deus É tenso Bom dia Bom dia Bom dia Já começando Nosso domingo Na correria Gente Quanto tempo Que a gente não faz isso Toma um café correndo Porque hoje Ó Temos Ovo Avocado E bacon Onde que a gente vai hoje? O batizado Do Ricardo Ricardo Isso mesmo Filho da Carol E do Heitor Exatamente É lá no Rio E a gente tem que correr Pra não chegar atrasado Que a gente quer ver O batizado desse neném E aí mudamos a rotina toda Já começamos a dar comida Pro Zefe Vou sair com o Zefe Rapidinho Uma voltinha Fazer um xixi Descarregar Volta E chega É isso É uma correria Gente Vai dar tudo certo Vamos mostrar pra vocês Se a gente conseguir mostrar Lá também um pouquinho Do batizado A gente mostra É isso Eu O Deus O Deus De Deus Morreu Por mim Mas o Espírito De Tu é o Senhor Eu busco a Tu em Tuas mãos Graças eu Te dou Ó meu Senhor Lá do minha mente e coração Muito como é, também com inteligência, mas também com uma alma forte, com um Espírito corajoso Deus, com uma disposição ativa para olhar para esse mundo como alguém que não apenas tem como superar Ou sobreviver a esse mundo, mas como alguém que tem como marcar a história desse mundo como um discípulo de Jesus Onde Ele for, por onde Ele passar, que Ele leve a luz e o brilho do amor de Cristo em nome de Jesus Gente, que sol delicioso nessa varanda Acabamos de voltar do batizado do Ricardo E foi muito bonito Foi na igreja plena do Rio E aí o batizado, né, na igreja evangélica, né, plena evangélica É diferente, né, do simbolismo da igreja católica, mas super bonito O pastor fez um, né, orou, né, como que é o nome que fala? Enfim, não importa o testemunho, né, porque é diferente Mas enfim, foi super bonito Encontramos todo mundo A Carol fez bem casado, né, bem batizado Bem batizado, do casal Garcia E eu fiz o quê? Eu trouxe pra gente comer em casa agora Não, e é muito bonitinho Aí fez as lembrancinhas, eu mostrei no vídeo Isso, um marcador de livro com uma foto que é linda, uma foto dele linda Aí depois do batizado a gente ficou um pouquinho ali na igreja mesmo E depois a gente foi almoçar Por sinal, é um lugar que a gente nunca tinha ido Muito legal, a gente nem filmou Mas eu acho que eu tenho uma foto do prato A gente pediu uma costela que dava pra três pessoas E custou cem reais, cento e dezenove? Cento e dezenove, diz que é pra duas pessoas Mas comemos três adultos super bem Olha essa foto Enfim, tá uma delícia, agora voltamos pra casa No caminho eu dei umas... Cochiladas Umas cochiladas Isso E por isso que eu tô com essa cara assim de tipo... Sereno Relaxado Tudo mais Agora a gente vai tomar um cafezinho E eu acho que eu vou dar um relax Não sei, eu vou assistir uma novelinha Uma novelinha séria Ah, nem mostrei os nossos looks A Fran tava com esse vestido que vocês já conhecem Eu tô viciada, ó De bananeiras lá do Galeria Bazar Isso E é lindo, ele é da Farm lá do Galeria Bazar E eu tô com uma blusa que inclusive é da Galeria Bazar Isso Que é da Farm, linda também, ó Tem abacaxi, tem arara E embaixo eu coloquei um laranja E fez um combinação aqui, ó Um link aqui, ó Então é isso, assim É isso Tá bom? Domingueira Domingou Vamos tomar um cafezinho Aqui na Nespresso E o crente que eu ia ativar a churrasqueirinha hoje Nem usamos ela Vai ficar pra semana que vem Olha que charme Onde eu botei os bem batizados Poderia ser a decoração do batizado Poderia Ó Lindíssimo, tá? Esse aqui é de limão E o resto é de doce de leite Isso Esse a gente pode dividir Eu divido com você Mas foi o que peguei pra mim Aham Aham Segunda-feira por aqui E hoje eu voltei a comprar aquela sacolinha do Food to Save Que vocês já viram por aqui Vamos abrir Vou mostrar pra vocês tudo que veio nessa Dessa vez Vou rasgar essa sacolinha Depois a gente Ó, temos o que? Maçã verde Uau, que delícia Batata Maçã normal Essa aqui deve ser gala Tem uma laranjinha, ó Que tem esse detalhezinho aqui Tem beterraba Banana Oba, adoro Chuchu Mais uma beterraba Mais batatinha Inhame Tem dois inhames Aqui, ó O outro Tem uma pera Adoro pera, gente Mais uma laranja Batata doce Maracujá Cenoura Hum, várias coisas maravilhosas Tomates Ó, dois tomates incríveis Gente, esse tomate tá perfeito Uma manga Dá pra fazer um suquinho Ou uma saladinha de manga Uma berinjelinha pequenininha Vamos ver o que vai dar pra usar dela Mais uma maçã Dessa verde Que eu adoro E outro pimentão Olha isso Vinte e dois reais Vinte e dois reais Essa sacolinha aqui Eu ia no mercado pra comprar tomate Nem precisei mais Porque veio aqui Ó, que perfeito Agora eu vou preparar tudo Alguma coisa com isso aqui tudo Deixa eu mostrar pra vocês O almoço de hoje Eu fiz quinoa Um tabule de quinoa Com várias coisinhas Tem chuchu É, chuchu não Pepino Pimentão Vermelho Amarelo E verde Tomate Cebola Alho poró E o temperinho que eu faço Que é com azeite E limão Aqui eu fiz o chuchu Fiz também aqui o Nami Cenoura Beterraba Esse daqui já tava pronto Que é de semana passada A farofa E também A batata doce Aquela berinjela Gente, eu fiz Deu uma panelinha Não muito grande Fiz na panela mesmo Refogada Ficou uma delícia E o franguinho Que tá aqui E esse foi o Super almoço de hoje Vocês viram que eu não usei tudo Lá daquela cesta Que veio, né E é isso Mas tá tudo uma delícia Muito gostoso Ai, adoro Vários legumes Pra começar a semana bem Vou aproveitar Que hoje é dia de Mary Help Por aqui E vou reorganizar Essa parte aqui Dos temperos E azeites E tudo mais Tá um pouquinho bagunçado Mas o problema maior Pra mim É que tá bem sujo Então como hoje Tá rolando faxina Eu vou aproveitar Pra fazer Essa reorganização aqui Aqui na parte de baixo A gente não tem muito O que fazer A única coisa que eu fiz Foi tirar Esse potinho aqui Com aveia Porque eu vou colocar Ele em outro lugar E não aqui Né Aqui ficam Só a parte De azeite Óleo O óleo mineral O tempero pro churrasco Esse aqui é óleo de linhaça Esse aqui é ácido balsâmico Óleo de coco Mel Aqui atrás Aqui atrás tem Umas sementes E aqui fica um castanha Do Pará Aquelas coisas de Que eu uso pra cozinhar Uva passa Ou então pra temperar Alguma coisa Isso também poderia Um dia Trocar de lugar Talvez o ideal Não fosse aqui Aí também tem Esse potinho aqui Que é com gergelim branco Torrado Que eu costumo deixar aqui Mas eu vou ver se ele cabe Nessa parte de cima E aqui em cima Eu tenho todos os temperinhos Nesses potinhos Já nomeados Né Por exemplo Temos ele do gué De chimichurri Aqui tem páprica Aqui tem orégano Eu sempre tento colocar No mesmo lugar Porque daí eu sei O lugar que eles estão Eu sempre empurro aqui do lado E aqui eu coloco esses Pacotinhos que tem chá Esse aqui é funcho Aqui tem É Aqui tem um pouquinho De manjericão Manjerona Outras ervas Pra fazer chá De gripe Tudo coisa Que minha mãe me deu Esse aqui é Esse que é manjericão Acho que o outro é manjerona Esse aqui Eu não me lembro Era erva Santa Luisa E esse aqui Acho que é sálvia Se eu não me engano é isso Mas quando eu fico na dúvida Eu pergunto pra ela E eu gosto de etiquetar Dessa vez eu não etiquetei Aí também tem folha de guaco Que eu vou colocar ali Esse aqui também é folha de guaco Ó A mesma E essa parte que eu vou limpar agora Eu sempre gosto de colocar também Um forrinho Com papel Pra Deixar Se por acaso aconteceu O que aconteceu Cair Canela Essas coisas Tá protegido Ó gente Não teve muito jeito não Aqui ficou organizadinho Os chás únicos aqui Tive que colocar esses dois em cima E esse saquinho aqui De erva doce Que eu uso pra colocar no chimarrão Vou ter que deixar aqui em cima Que fica em cima Dos itens que eu coloco chimarrão Que é o anis E o hibisco Aí pimentinha Uns temperinhos novos Que a gente comprou e adorou Canela Aqui tem um mel com própolis Quando terminar esse mel aqui É que ele vai subir pra cá Que faz mais sentido ficar junto E essa pimenta aqui Tabasco Como ela tem uma validade Muito longa E as outras duas não Eu vou colocar ela aqui em cima No Na dispensa De longa Vencimento longo Que daí eu não tenho ela Extra Que não precisa ter Trezentas pimentas Não faz sentido Decidi montar uma mesinha Aqui bem informal Como se fosse uma mesinha De café da manhã Gente Mas é de lanche da tarde Fiz um bolinho de maçã Eu vou experimentar E eu vou deixar a receita dele Aqui embaixo No box de informações Porque eu achei um bolinho Super legal de fazer E a gente vai tomar um cafezinho E é isso Ai ai Que dia lindo Que dia produtivo Muitas coisas Eu adoro esse jogo aqui Vocês sabem Eu sempre falo dele né Que é o jogo da história Que eu trouxe dos Estados Unidos Embaixo do braço É esse Bom dia Bom dia Bom dia Diretamente o que? Da gente finalizando A nossa pré-venda Olá Com esses pratos ovos Que na verdade Já era pra ter ficado pronto Mas o que acontece O forno né A cerâmica artesanal Acontece algumas coisinhas Que a gente não comanda né As vezes o forno Aumenta uma temperatura maior E ai dá uma bolinha num lugar Ou dá um defeitinho em outro E ai a gente teve que refazer E ai a gente vai terminar De entregar esses pratos ovos E finalizamos A nossa pré-venda dos pratos ovos Ainda não sabemos Porque a queima não foi efetuada Mas se Deus quiser Vamos torcer Vamos torcer Pra esses pratos aqui Ficarem perfeitos Como devem ser Outra novidade Spoiler pra vocês É esse vaso lindo No terracota Ele só tem a flor E dentro esmaltado De branco E ai enfim A Fran tá fazendo esse teste Tem esse aqui ó Que provavelmente Vai ficar assim já Então se você tem interesse Manda direct Ou manda e-mail pra gente Falando o que quer E tudo mais Enfim Tem várias pecinhas Que a gente tem A gente na verdade Tinha que ver Na verdade criar logo O site Pra facilitar Olha esse cachiçal Que fofo Aí tem esse bowl aqui Esse potinho Tem esse outro cachiçal E vou mostrar pra vocês O seguinte Calma aí Olha esse Como se fosse uma coisinha né Que lindo também Uma travessinha né Uma travessinha Olha só que lindo Que charme Também tá disponível Então quem quiser Ter um Capitão Zeferino Cerâmica Não só de prato ovo E de vaso Flan A gente faz A gente gosta de fazer Outras peças Aí ó Tem essa daqui Que lindo Ela é curua Ao redor E esmaltada em branco Com esse friso em vermelho E gente Por que que a gente Tá tendo que refazer Os pratos ovos Não é que ficou com defeito Mas vocês tão vendo Uma listrinha aqui ó Não tem relevo Nem nada Tá vendo Não sei por que que deu A gente não sabe até hoje Ele tá perfeito Mas Visivelmente Você olha Uma leve listrinha aqui Tá vendo Ó Ele tá perfeito 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 E aí aqui Tem isso Então quem quiser Um prato ovo Com essa pequena avaria Que eu nem chamo de avaria Dá super pra usar Não interfere em nada Né Fran Não Nada 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 Manda Manda também Direct Porque tem esse disponível E Esse daqui também Que esse daqui ó Vocês vão me dizer onde é O negocinho É aqui ó Tá vendo Teve essa manchinha aqui E aqui ó Tá vendo Aqui na luz dá pra ver ó Essa é essa manchinha Que também não atrapalha em nada O uso dele Perfeito Perfeito Então essas duas peças aqui ó Estão disponíveis Com desconto Então manda e-mail Dizendo Que se for uma pessoa Que quer uma dupla Já tem a dupla aqui ó Aí a gente já envia pra você É isso gente Aí ó Aqui a baguncinha de esmaltação E A gente já vai levar esses pra queima Então ó Boa sorte Pratinhos Porque só falta uma pessoa receber E aí a gente finaliza A pendência da entrega A gente vai abrir outra pré-venda É Vocês querem que a gente abra Mais uma pré-venda? Me conta Me conta Me conta Ah tem esse aqui ó Que tá disponível também Olha que graça esse Esse daqui também teve Uma pequena varia Tá vendo aqui ó Uma marquinha aqui E aqui Mas que é lindo também Olha Ó Tem esse aqui também Olha que lindo Opa Olha que lindo esse coqueiro Enfim gente O que vocês gostarem aí Manda direct Ou manda e-mail Que a gente vê Ó As xicrinhas Essa daqui ó Deu um mofinho Da cerâmica mesmo ó Essa aqui não Essa tá direita Mas assim Nada atrapalha Você viu o que é um mofinho? Ah Tá ligado É É isso Gente então foi isso Espero que vocês tenham gostado De acompanhar mais um vídeo Aqui no canal Isso mesmo Comenta bastante Comenta todos os assuntos Assiste o vídeo comentando Que a gente adora A gente adora Ler seus comentários E saber o que vocês estão achando E tudo mais Então é isso Não esquece de deixar o like também Aproveita e indica pra algum amigo Alguma amiga que você nunca indicou E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau